O que é isso? O que é isso? Contra as amarras? Luchais, luchais! No esplendor triunfante de cada um de os portugais, victoriamos adelante! Sejamos mais que os demais! Venham novos mundos a la nación, dos astros de la imaginación. Sellamos essa energia! Naveguemos de corazon! Guiados de la folia, realicemos por la acion! Por la acion! 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 Acion!